Música Difícil é dizer adeus O coração se parte e desfaz Mas mesmo assim posso esperar E os olhos que se fecharam se abriram Pra um encontro depois da adeus Encontro grandioso Deus prometeu Pra estarmos juntos e nunca mais ter que partir Não mais, não mais choro no olhar Imagine que incrível encontro Depois, adeus Naquele dia Nunca mais vou sentir Traspesa e dor Não deixamos que Nos encontraremos Vida feliz E o silêncio ainda não é no fim Há um encontro depois da adeus Encontro grandioso Deus prometeu Pra estarmos juntos e nunca mais Ter que partir Não mais, não mais choro no olhar Imagine que incrível encontro Depois, adeus Depois, adeus E por mais uma vez Iremos sorrir Iremos sorrir E pra sempre será Um encontro Um encontro pra nunca mais Não mais, não mais Há um encontro depois da adeus Encontro grandioso Deus prometeu Encontro grandioso Deus prometeu Pra estarmos juntos e nunca mais ter que partir Não mais, não mais Não mais, não mais choro no olhar Imagine que incrível encontro Depois, adeus Ainda não mais Ainda não mais Ainda não mais Ainda não mais Obrigado.